Ei, você que está aqui presente nas redes sociais da Confeitaria Online Oficial, eu sou o Léo Villela e quero te convidar a conhecer a Semana do Bolo de 23 a 29 de abril. Então, em algum lugar aqui deve ter um link para você conhecer um pouco mais, entra lá e se cadastra. Tchau, tchau!